É isso aí pessoal, estamos hoje na nossa aula de número 37 aqui do nosso curso da história da filosofia dessa obra do Nicolás Abanhanho. Fazia um tempinho que eu não gravava vídeo porque eu estava de férias estava de férias lá do meu serviço e daí acabei viajando e não deu tempo de gravar vídeo. Mas agora voltando, já vou retomar as gravações e vou continuar aqui as minhas aulas. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho das escolas socráticas menores. Ou seja, são aquelas escolas de pensamento de autores que, de certa forma, ali eles estão diretamente relacionados com o Sócrates. Sócrates foi o autor que nós trabalhamos ali em umas oito aulas, se eu não me engano. E agora a gente vai falar um pouquinho desses discípulos do Sócrates. Falamos na aula passada sobre o Xenofonte, hoje vamos falar um pouquinho sobre a escola megárica. O maior discípulo de Sócrates foi Platão, mas Platão haverá uma série de aulas ali dedicadas a ele num próximo capítulo da obra do Abanhai. Então, hoje na nossa aula de número 37, vamos falar um pouquinho sobre a escola megárica. E vamos ver qual é a relação dessa escola com o pensamento e com a filosofia de Sócrates. Então vamos lá. Escola megárica... Deixa eu ver aqui... É isso mesmo. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Euclides de Mégara não confundir com o matemático Euclides, que viveu e ensinou em Alexandria, cerca de um século mais tarde. Muitas pessoas confundem o Euclides de Mégara com o outro Euclides, aquele Euclides que escreveu lá os elementos da geometria, que é considerado como o pai da geometria, justamente euclidiana, né? Geometria euclidiana vem do nome de Euclides. Mas esse Euclides matemático veio aí um século, cem anos depois, mais ou menos, depois desse Euclides de Mégara. Então esse Euclides de Mégara não tem nada a ver. Não é o matemático que é conhecido justamente ali para as suas contribuições da geometria. Então Euclides de Mégara, depois da morte de Sócrates, voltou à sua cidade natal e aqui procurou continuar com seu ensino à obra do mestre. Então o Euclides deu continuidade àquilo que ele havia aprendido do Sócrates. Vimos ali que o Sócrates falece por volta do ano de 399, se eu não me engano. E Euclides vai para sua cidade, volta e resolve continuar aquilo que ele aprendeu do pensamento de Sócrates. Então Euclides é um dos continuadores ali do pensamento socrático. Parece que pertenceu à primeira geração dos discípulos de Sócrates e que não viveu mais de um decênio depois da sua morte. Então Euclides não teria vivido muito ali depois que Sócrates morreu. Eu teria vivido ali mais uns 10 anos, mais ou menos. Ali mais ou menos por volta de um decênio. E ele faz parte daquela primeira geração de discípulos de Sócrates. Ou seja, aqueles autores que estão diretamente ligados a Sócrates e que estiveram em contato com o Sócrates de verdade. São alunos, são pessoas, são filósofos que estavam na companhia do mestre. Outros representantes da escola são Eubúlides de Mileto, que foi o adversário de Aristóteles. E Diodoro Crono, morto em 307 a.C. E também Estilpão, que ensinou em Atenas por volta de 320. Então esses autores aqui, eles já estão um pouquinho mais além ali do Sócrates. Então Diodoro Crono já está ali uns 90 anos depois do Sócrates. O Estilpão também está ali mais tarde. São outros autores ali que fazem parte dessa escola de pensamento, da escola megárica. A característica da escola megárica é a de unir o ensino de Sócrates com a doutrina eleática. Vimos lá no período pré-socrático que existe um autor chamado Parmênides de Eleia. Eleático vem de Eleia, ou seja, tem a ver com o pensamento dos pensadores de Eleia. Então uma das principais características aqui dessa escola megárica é justamente essa união da doutrina e do pensamento de Sócrates com a filosofia de Parmênides, ou a filosofia eleática, o Parmênides, o Melisso, o Zenão. Vamos ver como que a escola megárica pensa essa união, essa junção. Porque a filosofia de Sócrates tem uma preocupação humanista. Como vimos aqui, nós estamos no período antropológico, o segundo período da filosofia grega. Já o Parmênides está dentro do primeiro período da filosofia, que é o período cosmológico. Ou seja, aquele período que vai justamente tentar encontrar a base, a raiz do cosmos, tentar entender qual é a natureza última da realidade. Então são duas preocupações diferentes. Parmênides está preocupado com o ser e Sócrates está preocupado com a virtude. Eu falo que são coisas diferentes, mas se a gente for parar para analisar, for fazer uma filosofia profunda, a gente vê que os problemas são basicamente o mesmo. Porque quando a gente fala sobre a virtude, quando a gente fala sobre a maneira como o homem age, a maneira como o homem se comporta, isso tem a ver com a sua natureza. E por sua vez o homem está dentro da realidade, está dentro do real, faz parte da esfera do ser. Mas são preocupações diferentes porque Parmênides está dentro de uma perspectiva ontológica. Ele vai tentar descrever e estudar o que é o ser. Sócrates não está interessado no ser puro. Está interessado na virtude, está interessado no bem, está interessado especialmente na natureza do homem, que é a sua alma. Então vamos ver como que esses autores aqui vão fazer a junção do pensamento heliático com o pensamento socrático. Euclides considerava que um só é o bem e é a virtude, unidade, que é sempre idêntica a si própria, apesar de ser chamada com muitos nomes. Então, para Euclides só existe um bem e esse bem é a virtude. A gente viu com Sócrates que Sócrates buscava justamente a realização da virtude, que é a realização do bem e, consequentemente, digamos assim, é a maneira como o homem vai ser feliz, que é praticando e exercendo a virtude. Aqui o Euclides vai pegar essa ideia da virtude de Sócrates e vai juntar com aquela unidade ou com o uno de Parmênides. Parmênides vai afirmar que o ser é uno, só existe o ser e não existe o não ser. Então o que o Euclides aqui da escola megárica, o que os pensadores da escola megárica vão fazer? Vão juntar aquela discussão sobre a virtude que Euclides aprendeu de Sócrates com a preocupação do uno, que é uma preocupação lá de Parmênides. Então ele junta um uno com a virtude. Por isso que só existe o bem, só existe esse bem que é a virtude e ainda por cima esse bem é chamado por diversos nomes. Cada lugar tem a sua ideia de bem, mas chamam de bem, digamos assim, usando nomes diferentes. Por exemplo, alguns chamam esse bem de sabedoria, Deus, intelecto, etc. Então veja, dependendo do lugar, da pessoa, do conceito, eles vão dar nomes diferentes que, segundo Euclides, seria para a mesma coisa, que é o bem. Sabedoria, Deus, intelecto, natureza e por aí vai. Então aí a gente já viu como que Euclides vai fazer a união do pensamento de Parmênides com o pensamento de Sócrates, que é justamente a partir dessa ideia aí da virtude como o bem, como o ser, digamos assim, como a unidade. Ao mesmo tempo, negava a realidade de tudo aquilo que é contrário ao bem. Então Euclides, seguindo a esteira de Parmênides, vai negar tudo aquilo que é contrário ao bem. Por quê? Porque para Parmênides, o ser é, a gente já viu isso, né? E o não ser não é, portanto o ser existe. O não ser não é, portanto ele não existe. Se o não ser não existe, a gente não pode nem falar, a gente não pode nem pensar nesse não ser. Então a única coisa que tem é o ser, conforme a gente já discutiu lá nas nossas aulas anteriores. E aqui o Euclides vai pegar essa ideia do bem e falar só existe o bem, só existe o bem, o bem se identifica com o ser. Tudo aquilo que é oposto ao bem não existe, não tem realidade. Portanto, só existe o bem. Então veja, Euclides pega aquele ser de Parmênides e agora dá o nome de bem. Esse bem é identificado com aquela virtude que Sócrates falava, Sócrates havia apresentado. E como o conhecimento do bem é a virtude, admitia que não há mais que uma virtude e que as várias virtudes não são mais que diversos nomes da mesma. Então o Euclides aqui, da Escola Megárica, justamente vai trazer essa ideia de que o bem é a virtude, se identifica com a virtude e por mais que existam outras virtudes, na verdade elas representam, digamos assim, a mesma face. Digamos assim, elas são virtudes diferentes, mas elas representam esse bem com nomes diferentes. Então tudo aquilo que existe de virtuoso, a esperança, o bem, o certo, o justo, o belo, tudo isso na verdade faz parte de uma unidade que é o bem. Damos nomes diferentes para essas virtudes diferentes, mas na verdade essas virtudes elas se encontram ali nessa unidade, nesse bem. E tudo aquilo que é oposto a esse bem, a essa virtude, não existe, não é real. Portanto, a única coisa que há é o bem, que se identifica lá com o ser de Parmenides. Para afirmarem a unidade, os megáricos, seguindo as pisadas dos eleatas, repudiavam completamente a sensibilidade como um meio de conhecimento e prestavam fé exclusivamente à razão. Seguindo ali as pegadas, os passos dos eleatas, os megáricos também negam a sensibilidade, o conhecimento dado pela sensibilidade. Por quê? Porque a sensibilidade, a experiência, nos mostra uma multiplicidade de coisas. A minha experiência mostra que existe bem, que existe Deus, que existe sabedoria, que existe certo, que existe o belo, que existe o justo. Veja, minha experiência mostra coisas diferentes, mas isso é ilusão, porque a multiplicidade não existe. O que existe é apenas a unidade, só existe o bem. Mas não é isso que eu vejo no mundo. Por quê? Porque eu estou vendo com os olhos dos sentidos. Para os megáricos, devo utilizar a minha razão. É a razão que me demonstra que existe uma unidade, e essa unidade é o bem. Então é isso que esses megáricos aqui vão trazer. Vão atacar a sensibilidade, porque a sensibilidade nos mostra que existem diversas coisas. Existe tanto ser quanto não ser, segundo a sensibilidade. Mas, quando se olha, quando se percebe, quando se raciocina utilizando a razão, percebemos que só existe a unidade, só existe o bem. Consequentemente, como os eleatas, negavam a realidade do múltiplo, do devir e do movimento. Então, a gente viu que eles seguem justamente essa linha dos eleatas. Negam a realidade do múltiplo, não existe multiplicidade, porque só existe o bem. Se existe o bem e o mal, vamos supor, vou colocar em contraposição, existiria o ser e o contrário do ser. Qual é o contrário do ser ou não ser? Olha, se o não ser não existe, então não existe o mal. A única coisa que existe é o bem. Então, só há uma coisa. Não há multiplicidade, só há unidade. Devir e movimento também não há movimento. Por quê? Porque se o bem mudasse, ele seria outra coisa que não é o bem. Mas, se ele fosse outra coisa que não é o bem, existiriam duas coisas. O bem e aquilo que ele vai se transformar, ou aquilo que ele se transformou. E isso mostra uma multiplicidade, mas não existe multiplicidade. Portanto, devir e movimento e mudança também não existem, que são ilusórias. Nossos sentidos nos trazem essas ideias, mas são ideias ali que são falsas dentro da perspectiva eleata e também dentro da perspectiva da escola megárica. E desenvolveram uma dialética semelhante a desenão de Eleia, destinada a reduzir ao absurdo toda a afirmação que implicasse a realidade do múltiplo, do devido e do movimento. Vimos lá nas nossas aulas sobre desenão de Eleia também. Acho que é uma das aulas mais difíceis do canal. As minhas aulas mais difíceis aqui, mais complexas, são as aulas de Parmênides e de desenão e também a aula de Górgia. São as três aulas mais difíceis do canal. Assim, fala mais difíceis porque o pessoal tem bastante dificuldade de entender. Muita gente vem falar assim, nossa, é difícil entender a ideia desses caras aí, né? Mas o Zenão foi um autor que a gente já abordou, né? Até acho interessante se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas ideias que eu tô trazendo aqui da escola heliática. Voltem lá, vejam de novo o vídeo de Parmênides, de Zenão, de Melisso. Vale a pena sair com essa boa base na história da filosofia porque esses autores aparecem bastante. Então, se você compreender bem a ideia deles, você vai conseguir avançar, você vai conseguir entender ali problemas ali que a filosofia vai trazer posteriormente. Porque esses autores são os pilares da história da filosofia. Conhecer bem a escola heliática, conhecer bem Heráclito, conhecer bem Sócrates, ajuda você a entender Platão, Aristóteles e o restante da filosofia. Então, se você tiver alguma dúvida, volta nas aulas lá, aproveita que é de graça, vai lá e assista. Então, da mesma forma que o Zenão tinha desenvolvido aquela dialética pra mostrar que movimento, devir, mudança, multiplicidade não existem, e criou essa dialética também pra defender ali os argumentos do seu mestre, que é Parmênides, porque naquela época a gente viu que muitas pessoas tiravam sarro da filosofia do Parmênides porque não entenderam. Falavam, isso aí é absurdo, o que esse cara fala é loucura, ele é doido. E o Zenão vai lá e mostra, não, loucura é defender o movimento, loucura é defender a mudança, loucura é defender a multiplicidade. E justamente utilizando essa dialética aí, essa redução ao absurdo, que a gente já viu lá também, ele vai mostrar como é absurdo, como é ridículo a multiplicidade. Então, aqui, da mesma forma, pra defender esse argumento de que o bem é uma coisa única, eles também, os megáricos também, tem que voltar e trazer essa ideia da, digamos assim, dessa dialética, desses jogos ali, sofísticos, digamos assim, pra tentar justificar o seu argumento. Então, eles vão lá e pegam as mesmas armas, as mesmas ferramentas utilizadas pelos eleatas. Vamos ver o que eles trazem aqui. Vocês vão ver que é bem parecido. Assistam minhas aulas lá sobre os paradoxos de Zenão, que vocês vão ver que essa aula de hoje aqui é muito parecida, mas a aula de hoje é mais fácil. A aula de Zenão é bem mais difícil, é bem mais complexa. Vamos lá. Que argumentos, então, que eles vão, que os megáricos vão utilizar contra a multiplicidade, contra o movimento, contra a mudança? Contra a multiplicidade, usaram argumentos desenvolvidos sofisticamente que se tornaram famosos. Esses argumentos aqui são bem famosos. Vamos ver. O Eubulites de Mileto usou, entre outros, o argumento do Sorites. Sorites, em grego também, ou ajuntamento, ou montão. Então, esse Sorites aí, ele é um, digamos assim, um argumento estudado na lógica, justamente ali quando você vai estudar a questão das falácias, a questão da validade dos argumentos, das premissas, daquilo que se segue, digamos assim, das premissas até a conclusão. E um dos argumentos ali famosos é o argumento do Sorites, né, que é o argumento do montão. Olha só. Já falei sobre isso também, lá na nossa aula sobre o Zenão. Isso aqui, ó, a gente tá se repetindo, mas, ó, é interessante. Tirando um grão de um montão, o montão não diminui. Olha, isso aqui é uma coisa óbvia. Pega lá, por exemplo, imagina um monte de milho jogado no chão. Imagina que você abriu ali o pacote de farinha, caiu um monte de farinha no chão. Você pega um grãozinho dessa farinha e tira. Você pegou um grãozinho e tirou. Você viu alguma diferença? Mudou aquele monte? Quantitativamente ele mudou. A gente sabe que ele muda. Por mais que seja uma partícula, um eletro, um átomo, qualquer coisa, ele muda. Mas a experiência não permite que a gente veja isso. Você vai lá na areia da praia, pega um grãozinho de areia e leva embora. Tem uma coisa, moro aqui do lado da praia, eu sei, né? Você vai nadar no mar, quando você olha lá dentro da tua roupa, tá tudo cheio de areia. Você leva essa areia pra tua casa. Mas vai acabar a praia por causa dessa areia que tá indo embora? É óbvio que não. Imagina o tanto de turista. Agora a gente tá bem na época da férias, tem um monte de turista aqui no balneário que eu moro aqui. Tem bastante gente. Imagine todas aquelas pessoas indo pra casa e levando a areia da praia. Cada pessoa leva um pouquinho no pé, dentro das roupas, dentro do chapéu, no cabelo, no corpo. Mas esses grãos que são levados vão fazer com que a praia diminua? É óbvio que não. E esse é o argumento do montão. Então, como que é esse argumento? Se você pega ali um grãozinho e tira desse monte, não vai fazer diferença nenhuma. O montão não vai diminuir. Se eu tiro um e ele não diminui, nem sequer tirando-os todos um a um. Então, esse é o argumento. Você fala assim, meu Deus, que coisa de doido. Mas é uma coisa lógica. Eu tiro um grão, mudou? Não. Tiro dois grãos, mudou? Não. Tiro dez grãos, mudou? Não. Ou seja, se eu tirar um a um, também não vai mudar. E esse é o argumento contra a multiplicidade. Eu tiro uma coisa desse múltiplo, ele não vai mudar. Eu tiro outra coisa, ele não vai mudar. Portanto, a multiplicidade é um erro. A multiplicidade é uma enganação. Quando a gente usa esse argumento aqui, a gente percebe, né? Na areia da praia existe uma multiplicidade. Existem bilhões ali de grãos. Se você pega um grãozinho, não vai fazer diferença. Por quê? Porque não há essa multiplicidade. Essa multiplicidade é ilusória. Eu vou tirar um, teria que fazer diferença. Mas não vai fazer diferença. Então, esse é o argumento ali. Sorites é o argumento do montão. Que vai justamente ser atestado ali contra a multiplicidade. Já usamos também esse argumento lá, nas nossas aulas, sobre o Zenão. O mesmo argumento se repetia para os cabelos ou para a cauda de um cavalo. Argumento do calvo. Também que vai aparecer lá no Cícero, né? E também lá no Horácio. É a mesma coisa. Eu pego ali um fiozinho do meu cabelo. Tiro. Vai fazer alguma diferença? Não. Vou ficar careca? Não. Tiro um. Tiro dois. Tiro três. Tiro quatro. Se eu tiro de um em um, não vai fazer diferença. Tá? Tiro um fiozinho. Dois fiozinhos. Três fiozinhos. Quatro fiozinhos de cabelo. Tiro um fiozinho da barba. Tiro isso. Tiro aquilo. Não vai fazer diferença. Então, esse é outro argumento ali contra a multiplicidade. Porque a multiplicidade é um absurdo. Pelo menos dentro dessa perspectiva lógica. Se eu tiro um grão, um cabelo. Se eu vou lá na cauda do cavalo e tiro um fiozinho. Não vai fazer diferença nenhuma. Logo, se eu tirar todos, também não vai fazer diferença. E isso mostra que justamente as coisas vão permanecer aquilo que elas são. Ou seja, o ser permanece o ser. Do ser, nada se tira. A mesma negação de qualquer multiplicidade se encaminha à crítica dos megáricos sobre a possibilidade do juízo. Aqui a gente vai entrar numa outra concepção. Isso aqui eles vão um pouco além lá do movimento eleata. Porque aqui eles vão justamente analisar agora uma questão lógica. Uma questão justamente argumentativa. Coisa que os eleatas não fizeram. E eles vão mostrar que é impossível que se conclua uma coisa de algo. Ou é impossível que a gente predique uma coisa de algo. Porque predicar algo de alguma coisa é dar uma multiplicidade a essa coisa. Por exemplo, ó. É complexo, né? Mas não é tão difícil. Eu sou o William. O William é o ser. Eu sou de Paraná. Do Paraná. Eu moro no Paraná. Eu sou paranaense. Quando eu digo que sou do Paraná. Eu estou predicando algo do sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é o William. Qual é o predicado? Ele é do Paraná. Então eu estou dando uma predicação. Eu sou o William do Paraná. Eu tenho cabelo preto. Eu gosto de sair. Eu gosto de ir pra praia. Eu gosto disso e aquilo. Então eu estou dando vários predicados a um sujeito. Mas isso é impossível. Conforme a gente vai ver. Porque se eu sou o William. Que sou do Paraná. Que sou da praia. Que sou isso. Que sou aquilo. Isso aí já começa a criar uma multiplicidade. Tem um ente. O ente é o William. Ah, mas ele é do Paraná. Multiplicou o ente. Ah, ele é da praia. Ele toma açaí. Ele grava vídeo. Ele é isso. Ele é aquilo. Ele tem um livro. Você começa a multiplicar esses entes. Mas a multiplicidade é ilusão. Porque só existe o bem dentro da perspectiva dos megáricos. Esse argumento, aqui a gente vai encontrar ele lá no Estilpão. Ó. Segundo o Estilpão, é impossível atribuir um predicado ao sujeito e dizer, por exemplo, que o cavalo corre. Qual é o sujeito da oração? O sujeito é o cavalo. O cavalo é o sujeito. O que se predica do cavalo? O cavalo corre. Correr é predicado do sujeito que é o cavalo. É impossível fazer isso. Por quê? É impossível fazer essa predicação. Porque a predicação gera uma multiplicidade. E já vimos que a multiplicidade é algo ilusório. É algo ali dado pelos sentidos. Mas a escola megárica, assim como os eleatas, também negam os sentidos. Vamos ver. Efetivamente, o ser do cavalo... Um, o ser do cavalo. E o ser do que corre. Ó. Dois horas. Ser do cavalo e ser do que corre. São diferentes. E definímos-los diferentemente. Então, eu estou falando, ó. O cavalo corre. Epa. O cavalo é um. Porque existe a substância de cavalo. Corre. Se o cavalo corre, existe a substância do cavalo. E existe essa substância do correr. Então, são duas substâncias. Se são duas, então não existe a unidade. O que existe é multiplicidade. Mas, vimos que os megáricos não afirmam a multiplicidade. Eles defendem a unidade. Então, não existe ser do cavalo e não existe ser do que corre. Só há um ser. E esse ser é o bem. Vamos lá. Não se pode, portanto, identificá-los como se faz na proposição. Se existem dois seres, olha só. Isso é um problema. Isso aqui é um problema de filosofia. Isso aqui vai aparecer lá também, na modernidade. Descartes, filosofia de René Descartes, filosofia de Leibniz, Spinoza. Todos esses autores da modernidade, ali, do racionalismo, do empirismo, vão trabalhar mais ou menos com esses problemas também. Descartes vai trabalhar com duas substâncias. Existe a res extensa e a res cogitam. Existe a substância extensa, material, e a substância pensante. O grande problema que o Descartes vai ligar para a modernidade é o seguinte. Qual a relação do corpo com a alma? Como que eu tenho um corpo? Como que eu tenho uma alma, que são substâncias diferentes? E como que eles se juntam? Descartes vai utilizar lá o argumento da glândula pineal. Isso aí não colou. Foi um argumento engenhoso para a época lá que ele inventou, mas isso aí não cola. A gente sabe que ele está errado. Depois lá, o Spinoza vai dizer que só existe uma substância. Depois o Leibniz vai tratar da ideia ali que essas substâncias, elas trabalham de maneira concomitante, através da mônada. Isso é uma outra história, mais complexa, mas a gente vai falar mais pra frente. Então aí que tá. Então veja, esse problema aparece aqui nesses autores. Por isso que é importante estudar a história da filosofia. Porque quando você for ver Descartes lá, ou Leibniz, ou Hume, ou John Locke, nas minhas aulas aqui, vai demorar. Vai demorar bastante para eu chegar lá. Mas quando você chegar nesses autores, você vai falar assim, não, mas eu já vi esse problema, já vi essa problemática. E a gente tá discutindo isso aqui na escola megárica. Por quê? Veja, problema do Descartes, problema do corpo e da alma. Como que junta as duas coisas? Aqui a gente tem outro problema. Como que eu junto dois seres? Eu tenho o ser do cavalo, e eu tenho o ser daquilo que corre. Porque o cavalo é uma coisa, e o correr é outra. Se são duas substâncias, como que eu faço para unir as duas? Esse é o problema. Então, contra a multiplicidade, não existem essas duas substâncias, os dois seres. O que existe é apenas uma única coisa. E essa coisa é o bem. Tudo aquilo que a gente vê na realidade e no mundo, dado pelos sentidos, nada mais é do que o bem, mas que aparece de diversas formas. O sentido nos faz ver as coisas de diversas maneiras. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa que é esse bem. Então, beleza. Se são duas substâncias diferentes, eu não consigo ligar elas. Como que eu vou ligar duas substâncias? Como que eu faço a ligação de uma substância com a outra? Como que eu vou unir as duas substâncias? Metafisicamente, ontologicamente, isso é complicado. Por quê? Veja bem. Se eu tenho um ser do cavalo, e o ser que corre, como se faz a união desses seres? Se a substância é aquilo que é, e ela não necessita de nada, além dela mesma, eu não consigo fazer a ligação entre as duas coisas. Como que eu vou ligar uma substância ali que é completa, que é aquilo que a coisa é, com uma outra coisa que, digamos assim, fosse completá-la? Como que eu posso dizer que uma substância completa a outra? Que uma substância está junta com a outra? Se a substância é uma coisa necessária? Se a substância é uma coisa que não necessita de outra. O cavalo tem a substância do cavalo, e ele não necessita de outra substância para ser cavalo. Quando se olha essa substância do cavalo, automaticamente você reconhece, você não precisa do correr para identificá-lo. Mesma coisa que quando eu falo do correr, você não precisa do cavalo para identificar o correr. Ele por si só é evidente. Se ele é evidente, eu não tenho como fazer a união dessas coisas. Isso é um problema de filosofia. Certo? Então, multiplicidade aqui, eles não... Os megáricos, eles vão justamente criticar, e vão mostrar que não dá para unir esse ser do cavalo com esse ser que corre. Você deve falar assim, meu Deus, professor, isso aqui é coisa de louco, isso aqui é coisa de doido. O que isso aqui tem a ver com a minha vida, com a minha existência? Isso aqui é um problema abstrato. Pensar isso é pensar de uma maneira mais aprofundada sobre a realidade. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, quando você tem problemas aí na tua vida, que você está triste, muitas vezes você tem que se perguntar, o que é essa tristeza? Essa tristeza tem substância? Ela tem ser? Ela aparece? Ela é um predicado? Começa a pensar dessa forma, que você vai começar a ver melhor aquilo que é atribuído a você, aquilo que é predicado a você, se aquilo realmente tem um valor, tem uma razão de ser. Mas isso é uma outra história. Vamos ver agora a continuação desse argumento. Por outro lado, se fossem idênticos, ou seja, agora vamos supor que o cavalo e o correr são idênticos, é o mesmo ser. Se eles fossem idênticos, isto é, se o correr fosse idêntico ao cavalo, como se poderia atribuir o mesmo predicado de correr também ao leão e ao cão? Então, veja, isso é um problema digno de filosofia. Tá bom, vamos supor então, tá, ó, o ser do cavalo e o ser do correr são diferentes. E a gente viu que isso é absurdo. Por que que é absurdo? Porque se o ser encerra a si mesmo, eu não consigo fazer a relação de um ser com o outro, porque ele é automaticamente completo. Se ele é completo, ele não necessita de nada. Beleza. Agora olha o argumento. só existe um ser e esse ser é o ser do cavalo é idêntico ao ser do correr. É idêntico. Mas peraí, se o ser do cavalo é idêntico ao ser do correr, como que eu posso predicar esse ser do correr ao cão que corre, ao homem que corre e ao leão que corre, se esse correr é idêntico ao cavalo? Então eu quero dizer que o cavalo é a mesma coisa que o cão, que o leão, que isso, que aquilo, que tudo aquilo que corre é, tem uma relação ali substancial com esse cavalo? Então veja, aí é que tá, tá vendo como isso é problemático? Na primeira forma da multiplicidade nós temos um problema. Agora nessa unidade, nessa identificação, a gente também tem esse problema. De certa forma ali, trazer esse problema ali com diversos nomes, com diversas nomenclaturas. Tudo faz parte da mesma substância que é o bem. O bem é uno. Então aquilo que se demonstra a partir desse bem é dado pelos sentidos e os sentidos são fonte de erro. Pelo menos dentro dessa perspectiva de pensamento. A gente vai ver que essa ideia de que os sentidos nos enganam começam lá com os eleatas, vão ali para os megáricos e depois vão passar para a posteridade com o pensamento de Platão. Platão vai trazer muito forte essa crítica aí à sensibilidade, de mostrar que ela é fonte de erro e a gente percebe o porquê aqui nesse argumento. Admitida uma multiplicidade qualquer ou como composição de partes como no argumento do Sorites ou como diversidade de predicados segue-se daí o absurdo. Então veja, tudo isso que a gente trouxe aqui é absurdo. A multiplicidade é absurda, a identificação do cavalo com o correr, com o cão, com o leu, isso é absurdo, obviamente. E é justamente nesses argumentos ali que os megáricos vão mostrar essa concepção aí dessa multiplicidade de que há um cavalo, há um correr, há um leão, há um cão, só gera incontáveis paradoxos, só gera, digamos assim, uma fonte inesgotável ali de absurdos. Então, o que que é real? O que que é correto? O correto é que só existe o bem. Quando você pensa que o bem é a substância da realidade, que a realidade se reduz ao bem, você não cai nesse tipo de erro. Então, esses são argumentos ali mostrados pelos pensadores da escola megárica e muito parecidos, muito próximos lá com os argumentos do Zenão, do Parmênides, do Melisso. E assim fica demonstrada a falsidade de tal admissão, ou seja, a admissão de que a multiplicidade é real, porque ela vai cair em todos esses problemas que a gente viu aqui. Os megáricos admitiram também argumentos que não têm em mira a redução ao absurdo do múltiplo, mas pertencem ao gênero daqueles que hoje se chamam antinomias ou paradoxos, isto é, argumentos indecidíveis, no sentido de que não se pode decidir sobre a sua verdade ou falsidade. Então, além desses argumentos baseados na redução ao absurdo, já falei sobre a redução ao absurdo na aula de Zenão, a redução ao absurdo é, por exemplo, eu tenho um argumento, eu não sei se esse argumento é verdadeiro ou falso, então eu vou pegar o oposto desse argumento e vou mostrar que ele é falso, mostrando que esse oposto desse argumento é falso, logo, o primeiro argumento deve ser verdadeiro. Por exemplo, eu tenho um argumento, Deus existe, esse é o meu argumento, Deus existe, Deus existe, é verdadeiro ou é falso? Eu não sei, mas sabe o que eu vou fazer? Vou reduzir o absurdo, então o que eu faço? Vou pegar o argumento oposto, qual é o argumento oposto? Deus não existe, não existe Deus. Então, tá, Deus não existe. Vou pegar, vou argumentar, vou mostrar que essa não existência de Deus é impossível, é absurdo. Deus não existe, é um argumento falso. Se Deus não existe, é um argumento falso, logo, Deus existe, é um argumento verdadeiro, porque ele é o oposto. Então, isso é redução ao absurdo. Então, além dessa redução ao absurdo, os megáricos também desenvolveram antinomias ou paradoxos. Também já falamos disso nas nossas aulas lá sobre o Zenão de Aléia. Argumentos que são indecidíveis, não tem como você decidir, porque se você escolhe uma coisa, essa coisa vai estar errada, se você escolhe o oposto, o oposto também vai estar errado. Qualquer coisa que você escolher ali vai causar um problema, não vai estar nem certo, nem errado. Eu falei errado, mas na verdade é indecidível, não tem como você decidir se é certo ou errado, você vai ficar sempre ali viajando na maionese. Já vou mostrar para vocês ali, o que eu sempre usava na sala de aula, quando era professor, que bugava a cabeça dos meus alunos. O mais famoso de tais argumentos é o do mentiroso, que vem referido assim por Cícero. Então, o argumento do mentiroso é um dos paradoxos mais famosos ali dentro da história da lógica, dentro da história da filosofia. se tu dizes que mentiste, ou dizes a verdade, então mentiste, ou dizes o falso, então dizes a verdade. Meu Deus, o que o Cícero está dizendo aqui? Esse argumento do mentiroso também é conhecido ali, se eu não me engano, como paradoxo de Epimenedes, porque parece que teria sido o Epimenedes quem inventou esse argumento lá na Grécia Antiga. Me parece que o Epimenedes era da cidade de Creta. Ele era cretense. Então, olha o que ele havia afirmado. Ele afirmou o seguinte, todos os cretenses são mentirosos. Então, veja, o Epimenedes é um cretense da cidade de Creta. E o que esse cretense falou? Que todos os cretenses são mentirosos. Agora, vamos fazer a análise lógica desse argumento. Se é verdade, vamos supor que é verdadeiro, se é verdade que todos os cretenses são mentirosos, logo, essa afirmação é uma mentira. Logo, essa afirmação é falsa. Por quê? Se todos os cretenses são mentirosos e isso é verdade, então isso quer dizer que o cretense acabou de contar uma mentira. Por quê? Ele é mentiroso. Todos eles são mentirosos. Se é verdade esse argumento, logo, o que ele acabou de afirmar é uma mentira e é falso. Portanto, afirmar a verdade do argumento é mostrar a sua falsidade. Agora, vamos supor que é ao contrário. Epimêndes decreta, o cretense disse, todos os cretenses são mentirosos, mas esse argumento é falso. Isso que ele acabou de dizer é falso. Se é falso que todos os cretenses são mentirosos, então, logo, o que ele acabou de dizer é verdadeiro. Por quê? Porque se todos os cretenses são mentirosos, é falso, então, logo, o argumento é verdadeiro. Só que aí é que está o paradoxo. Se é verdadeiro que todos os cretenses são mentirosos, então, o que ele acabou de falar é uma falsidade porque ele é mentiroso. Mas, se o que ele falou é uma falsidade, logo, ele disse a verdade. Porque se todos os cretenses são mentirosos e ele mentiu, então ele disse a verdade. Só que se ele disse a verdade que todos os cretenses são mentirosas, então isso quer dizer que ele também afirmou a sua falsidade. Então, aí é que tá, e esse é o paradoxo. E é a mesma coisa que o Cícero vai trazer aqui. Se você diz que mentiu ou diz a verdade, então mentiu. Ou vai dizer o falso, então diz a verdade. Então, acho que essa é a ideia desse argumento. Então, eu falo assim, eu menti. Eu minto, eu minto, mas se o que eu disse é verdade, então eu acabei de dizer uma mentira. Mas se eu acabei de dizer uma mentira, então quer dizer que eu falei a verdade. Só que se eu falei a verdade, então quer dizer que eu minto. Então quer dizer que eu afirmei uma falsidade. Então, veja, esse é o paradoxo, é uma coisa indecidível. Isso aqui é uma coisa de doido. Você vai ficar girando, 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 e não vai chegar a lugar algum. Ó a explicação, já expliquei, mas o abanheiro vai explicar. Se alguém diz mentir, sem nenhuma limitação, dizes a verdade e então mentiste. Opa, perdão. Se alguém diz, até eu me confundi aqui, ó. Se alguém diz mentir, sem nenhuma limitação, faz uma acerção que concerne todas as suas acerções compreendidas a que enuncia neste momento. Ou seja, se alguém diz que mente, eu sou mentiroso. Então tudo aquilo que eu digo dentro dos meus argumentos é mentira. Mas se eu minto e eu menti, logo é verdade que eu menti. Se é verdade que eu menti, então a verdade afirma uma falsidade. E a falsidade também afirma uma verdade. Mas se mentiu ao dizer mentir, isto significa que diz a verdade. E se diz a verdade, quer dizer que mentiu e assim por diante. Estou com um problema aqui para selecionar aqui. Ah, beleza. Foi. Tá? Então veja. Então esse é o paradoxo ali que eu apresentei para vocês. Dá uma olhadinha lá no Zenão que você vai encontrar mais paradoxos aí sobre essas ideias. Bem legal, bem interessante. A base do argumento consiste, portanto, em fazer acerções desprovidas de limitações que conserrem todos os casos compreendido aquele constituído pela própria acerção. Isso aqui é claro para mim, porque eu tenho formação em física também. E dentro da área da física, principalmente quando a gente vai estudar matemática, existe uma coisa chamada teoria dos conjuntos. Então, a teoria dos conjuntos ali foi muito discutida por um filósofo em matemática chamado Bertrand Russell, que ele vai encontrar um paradoxo dentro da filosofia do Frege. E é justamente aquele paradoxo do barbeiro também que eu já comentei lá nas aulas anteriores. Mas e qual que é o problema? Por que eu estou falando dessa teoria dos conjuntos? Porque se eu digo todos os cretenses são mentirosos, eu estou colocando dentro de um conjunto todos os cretenses, ou seja, todos aqueles que são decreta vão mentir. Eles são mentirosos. Então tudo aquilo que eles falam é mentira. Mentira. Mas quando eu coloco esse conjunto, quando eu cristo esse conjunto de todos os cretenses mentirosos, quando eu faço a sua afirmação desse conjunto, a afirmação do conjunto leva a sua negação. A negação desse conjunto leva a sua afirmação. E esse é o paradoxo. Noutros termos, consiste no uso autorreflexivo da noção todos, considerada inclusiva da própria asserção. Quando eu digo todos os cretenses são mentirosos, eu estou colocando essa categoria universal de todos dentro desse conjunto, dentro desse pacote. Então, por isso que ele fala ali de um uso autorreflexivo desse conceito. E quando você coloca esse conceito ali, ele também está nesse pacote. É como se ele fosse um conjunto de todos os conjuntos. Eu sei que é meio complicado. Para mim faz bastante sentido. Acho que você está assistindo esse vídeo, você está perdido. Você está falando, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas vamos parar para pensar o seguinte. Se eu coloco dentro de um conjunto, todos os cretenses são mentirosos. Coloquei dentro de um conjunto. Qual é o conjunto? O conjunto é todos os cretenses são mentirosos. Quando eu faço uma afirmação desse conjunto, eu estou fazendo uma afirmação de todo o conjunto. O conjunto entra dentro do jogo. O conjunto não está fora para poder analisar essa afirmação. Ele está dentro ali dessa própria afirmação. Por isso que ele é autorreflexivo. Porque ele está dentro do pacote, ele está dentro dessa análise, ele está dentro desse juízo, dentro desse julgamento. E quando ele está dentro desse julgamento, qualquer afirmação que você faz sobre ele, você vai gerar, de certa forma, uma contradição. E essa contradição vai gerar uma outra afirmação. Argumentos do gênero são discutidos também na lógica contemporânea. Então, até hoje, no estudo de lógica, no estudo de filosofia, justamente se estudam esses argumentos, esses paradoxos, principalmente dentro da teoria dos conjuntos. Eu queria, na verdade, fazer um curso de lógica, mas, na verdade, não dá tempo. É até difícil levar a história da filosofia. Como vocês sabem, né, que eu já estou gravando faz um tempo, e às vezes demora para sair vídeo. Mas gostaria de fazer um curso de lógica também, para mostrar todo o desenvolvimento da lógica, desde a época do Aristóteles até os dias atuais. Mas se vocês tiverem interesse, procurem um pouquinho na internet, no YouTube tem excelentes canais ali que vão tratar de lógica, para vocês entenderem mais ou menos ali do que eles vão tratar. Da questão da argumentação, da questão do pensamento, da validade, da falsidade, das exceções, e por aí vai. Mas veja, tudo isso já aparece lá na Antiguidade, no pensamento antigo. Na Antiguidade, discutiram-nos, além dos megáricos, os estoicos. A filosofia estoica é uma filosofia que a gente vai ver mais para frente, lá perto da nossa aula de número 90, alguma coisa assim, alguma coisa. A gente vai dar uma olhadinha nos estoicos, e eles também vão discutir a questão da lógica, a questão dos paradoxos. Eles vão desenvolver um novo tipo de lógica, uma lógica baseada em proposições, que é diferente da lógica do Aristóteles. Na Idade Média, a discussão deles fez parte integrante da lógica terminística, que o chamava insolúveis. Então, dentro da lógica medieval, também se discute bastante a questão do paradoxo, a questão das antinomias, conforme a gente vai ver quando a gente chegar na Idade Média. Vai demorar bastante, mas um dia a gente chega. Tenham fé, tenham fé. Tudo isso que a gente falou aqui, são argumentos ali que vão justamente contra a multiplicidade. Contra o devir e o movimento, contra a mudança e o movimento, os megáricos, por obra de Diodoro Crono, negaram que houvesse potência, quando não há ato. Então, aqui a gente vai entrar dentro de uma perspectiva que a gente vai ver melhor lá quando a gente estudar a filosofia e pensamento de Aristóteles. O que é potência e o que é ato? Ato é a atualização de uma determinada coisa. Potência é o movimento dessa coisa que vai vir a ser algo. Por exemplo, eu tenho uma semente, eu tenho uma semente. Em ato, a semente é semente, mas em potência, ela é uma árvore, ela é uma árvore em potência. A árvore é uma mesa em potência, a árvore é uma estátua em potência. O ovo é o ovo em ato, porque hoje ele é o ovo, mas amanhã ele vai ser galinha, vai ser frango, vai ser isso, vai ser aquilo. Ou seja, ele é uma galinha, ele é um frango, é em potência, ele tem o potencial para ser a galinha ou o frango. Quando ele for galinha, ele vai ser galinha em ato e vai ser, sei lá, comida, frango frito, em potência, porque ele tem potência de virar um frango frito, frango cozido, canja, sei lá, qualquer coisa. Então, acho que é essa a ideia. O ato é aquilo que a coisa é nesse momento. Potência é aquilo que ela tem potencial de ser, é o vir a ser dessa coisa. E contra esse movimento, porque, veja, a gente vai ver lá no Aristóteles que Aristóteles vai justificar o movimento, a mudança a partir da potência e do ato. A coisa é em ato, tem a sua substância, mas em potência, ela tem potencialmente capacidade de ser uma outra coisa. Então, aqui, contra esse devir, esse movimento, justamente por causa dessa obra, da obra do pensamento do Dior Crono, desnegam que exista potência quando não tem ato. Por exemplo, isso aqui é complexo, isso aqui é complicado. O ovo vai se tornar a galinha. Mas, o que os megáricos afirmam? O ovo não pode ter potência de galinha se ele não for galinha em ato. Como assim? Então, vamos supor, o ovo é ovo, o ovo não é galinha. Mas, se o ovo não é galinha, então ele também não tem potência para ser galinha. Porque como que vai surgir do ovo essa potência para ser uma galinha, ser um frango, ser isso, ser aquilo? Se não tem ato de galinha, também não tem a potência. Então, eles estão negando. Negando que exista potência sem o ato. O ovo só pode ser o ovo porque ele é o ato de ovo. Ele é o ato, ele é o ovo. E ele não é outra coisa além de ovo. Ele não é galinha. Se ele não é galinha, logo ele não vai ter a potência para ser galinha. Mas, você fala assim, mas, professor, isso é absurdo. Por quê? Porque eu vejo o ovo se transformar na galinha. A gente sabe que isso acontece. Acontece porque é isso que os nossos sentidos nos mostram. Mas, logicamente, não há como não há como tirar uma galinha em potência sendo que não há galinha em ato. Então, acho que essa é a ideia. Então, eu tenho o ovo. O ovo não tem nada de galinha porque ele é o ovo. Então, como que ele vai se transformar em galinha se ele não tem esse ato em galinha? Como que ele vai ter o potencial para ser galinha se ele não tem essa galinha em ato? De onde que isso surge? Do nada, do zero? Não, isso não pode. Então, logicamente, só existe uma única coisa. Essa única coisa é o bem, é a virtude. E tudo aquilo que se manifesta galinha, ovo, frango, frito, belo, justo, etc. Tudo isso são faces, são fenômenos, digamos assim, desse bem. Mas não há multiplicidade. O que há é sempre a unidade. Os meigários não estão dizendo que não existe galinha, não existe homem, não existe isso, não existe aquilo. Eles estão negando que existem coisas separadas. Para eles, as coisas são a mesma coisa. Eles têm a mesma identidade que é esse bem. Mais um exemplo. Quem não constrói não tem o poder de construir. Então, vamos lá. Eu não construo. Se eu não construo, em ato, eu não tenho a potência de construir. Como que eu vou tirar a potência de construir se eu não construo? Mesma coisa. Esse aqui é o argumento do ovo, da galinha, que eu acabei de usar. Eu não construo, em ato. Eu não construo, em ato. Se eu não construo, em ato, eu também não posso ter a potência de não construir. Certo? Então, eu acho que é essa a ideia. Você que está falando, meu Deus, professor, que aula confusa, que aula complicada. Não gostei dessa aula. Mas tenta entender de uma maneira lógica. Quando você entende isso, você fica doido. Não, mentira. Você não fica doido. Quando você entende isso, você avança um pouco no pensamento. Para mim, isso é claro. Você fala assim, professor, mas você concorda com isso? Sim, eu concordo. Porque eu entendo. Eu acho que eu entendo, na verdade. Mas... É interessante notar que, logicamente, mentalmente, a gente não consegue pensar como que uma coisa vai gerar, como que uma coisa vai surgir. da outra, do nada. É do nada, é espontâneo, é isso, é aquilo? É difícil pensar isso em uma intervenção de alguma outra coisa, tá? De Deus, de energia, da matéria, por aí vai. Este princípio suprime o movimento e o dever. Por quê? Como nota Aristóteles, quem está em pé, estará sempre em pé. E quem está sentado, estará sempre sentado. sendo impossível levantar-se a quem não tem o poder de levantar-se. Meu Deus, professor, tá complicando, tá complicando essa história. Quem está de pé, está de pé em ato. Se eu estou de pé em ato, eu não tenho como estar sentado em ato. Por quê? Qual é o... Agora eu, ó, eu estou sentado. Se eu estou sentado em ato, agora, nesse momento, às 9h56 da noite, não tem como estar de pé, porque nesse momento eu estou sentado. Mas se eu estou sentado em ato, como que eu vou estar em pé, em potência? Não tem como. Porque se não há potência de eu estar em pé, não tem também ato. Se eu não tenho ato de eu estar em pé, não estou em pé. Não tem a potência de eu estar em pé. Sem ato, não tem potência. Então, essa é a argumentação da escola megárica, principalmente lá contra o Aristóteles. O argumento de Diodoro Crono, dito argumento vitorioso, afirma que só aquilo que se verificou era possível, pois que se fosse possível aquilo que nunca se verifica do possível, resultaria o impossível. A única coisa que eu posso verificar nesse momento é que eu estou sentado. Eu posso verificar que eu estou de pé? Não. É impossível que eu esteja em pé, porque eu estou sentado. Se eu estou nesse estado, é impossível que eu esteja em outro. Se eu posso verificar o outro estado, eu posso verificar o impossível. E se eu posso verificar o impossível, isso aí é um erro lógico, isso aí é o impossível. Como que eu vou verificar aquilo que é impossível? Não tem como. A única verificação é sobre o possível. Portanto, é esse estado que eu estou atualizado agora. Uma possibilidade que não se verificou não era uma possibilidade. De outro modo, você teria transformado em impossibilidade. Uma possibilidade que não se verifica não é possibilidade, porque só se verifica aquilo que é necessário. Só se verifica aquilo que é possível. Se eu não posso verificar, é impossível, não é real. Por quê? Vamos pensar assim. Só existe o ser, só existe a unidade, só existe o bem. Portanto, só existe um estado. Se existisse outro estado, uma outra possibilidade, haveria uma multiplicidade. Se há uma multiplicidade, não há unidade. Certo? Se há essa multiplicidade, de eu estar isso, de eu estar aquilo, de eu estar o outro, então a multiplicidade é real, mas isso leva a todos aqueles problemas ali que eu já apresentei para vocês. Da mesma forma, eu estou sentado. Ah, mas daqui a pouco eu vou estar de pé. Se daqui a pouco eu voltar de pé, eu vou sair do estado que eu estou agora e vou para o estado que não existe. Porque não existe esse estado que eu estou de pé. Eu vou falar, ó, daqui a pouco eu estou de pé. Mas quando que é esse daqui a pouco? Não existe isso. Só existe uma ilusão, tá? Claro, sabe que daqui a pouco eu vou levantar. Talvez sim, talvez não é. Mas eu vou levantar, mas isso não existe. O que existe agora é esse estado, e o próximo estado não se verifica, certo? Então, se não se verifica, não há movimento, não há mudança, e as coisas permanecem como são. É claro que eu vou me levantar, mas o que isso significa que é um erro dos sentidos? O sentido vai mostrar, o William se levantou, mas na verdade, tudo permanece no mesmo estado. Vamos pensar, ponto de vista físico agora, tá? Teoria que todo mundo conhece, mal e porcamente, conhecem muito mal, teoria do Big Bang. Teoria do Big Bang. Professor, teoria do Big Bang, mostra o início do universo? Não. A física, hoje, parte de outras ideias, outras perspectivas. Teoria do Big Bang é válida dentro de certos limites. Mas, enfim, não vou discutir sobre isso agora. Vamos supor, vamos supor que o universo comece com o Big Bang. Ah, o universo começa com o Big Bang. Se o universo começa com o Big Bang, dentro da perspectiva megárica, eles não falam de Big Bang, porque o Big Bang surgiu lá no período contemporâneo, em 1970 e alguma coisa, com o padre, esqueci o nome do padre, que criou a teoria do Big Bang, mas não importa. Se o Big Bang começa o universo, tudo permanece no mesmo estado, desde o início desse universo. Passaram-se milhões de anos desde que o universo começou, mas nada mudou, tudo continua a mesma coisa. Porque não há um universo anterior, não há um universo depois. O que há é apenas um estado. As coisas se modificam, mas essa modificação, na verdade, é uma mera ilusão. O argumento leva a admitir que tudo aquilo que acontece deve necessariamente acontecer. Tudo aquilo que acontece deve necessariamente acontecer. tem que ser necessário, porque faz parte do ser, faz parte do uno, faz parte do bem. Se não fosse necessário, poderia ser qualquer coisa. Se fosse qualquer coisa, eu admitiria uma multiplicidade. Mas não há multiplicidade. O que há é sempre uma unidade, portanto, uma necessidade. A coisa só pode ser aquilo que ela é. Por isso que é necessário. Se ela fosse uma outra coisa, ela seria algo diferente. E esse algo diferente, já mostraria que existem duas coisas, portanto, uma multiplicidade. mas não existe multiplicidade. E que a própria imutabilidade que existe para os fatos passados existe também para os futuros, ainda que não pareça. A própria imutabilidade, o passado, não existe. O futuro também não, porque as coisas são um eterno presente. Conforme a gente já discutiu lá, dentro do pensamento eleata, que eles também argumentaram contra o tempo. A imutabilidade do passado é a mesma imutabilidade do presente, que é a mesma imutabilidade do futuro, porque é a mesma coisa, porque tudo faz parte dessa necessidade, dessa mesma substância, que é o bem. Brincando com este argumento, Cícero escrevia a Varrão. Saberão que se me fazes uma visita, essa visita é uma necessidade, pois se não o fosse, contar-se-ia entre as coisas impossíveis. Aqui o Cícero vai tirar um sarro, né, dessa teoria, dessa ideia, justamente com essa ideia. A visita do Varrão é uma coisa necessária, tem que acontecer, porque se não fosse assim, essa visita estaria dentro das coisas impossíveis. É impossível que ele vá me visitar, por quê? Porque não é necessário que ele me visite. Se ele vem me fazer uma visita, é necessário, tem que acontecer. Se não for dessa forma, isso está dentro das coisas impossíveis. Mesma coisa, eu tinha um sonho. Ainda tenho sonhos, na verdade. Todo mundo tem sonho. Ah, eu quero ser médico, eu quero ser rico, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Ser rico é possível, mas como está dentro da esfera da possibilidade, provavelmente você não vai ser rico, porque isso se afigura dentro das coisas impossíveis. Agora, se é necessário que você seja rico, você vai ser rico, pronto, acabou. E não há discussão. Diodoro retomava, pois, relembrando-os, os argumentos de Zenão contra o movimento. Então, mais uma vez, esses argumentos ali são muito parecidos lá com o argumento de Zenão, com o argumento dos autores lá da escola heliática. Estilpon colocava o ideal do sábio na impassibilidade, apatéia ou apatia, e considerava que o sábio se basta a si próprio e por isso não tem necessidade de amigos. Aqui, o Estilpon não gostava das pessoas, será? Não sei. Aqui o Estilpon vai trazer uma outra perspectiva, que a gente falou de uma questão lógica. O Estilpon também faz parte da escola megárica, vai falar um pouco da ética, vai trazer a ideia lá da apatia, e que o sábio é suficiente e se basta a si próprio e não tem necessidade de outras pessoas nem de amigos, porque o sábio ele se basta a si mesmo. Certo? Então, isso aqui também é um outro desenvolvimento lá da escola do pensamento megárico. A gente vai ver que a ideia da apatia é muito forte dentro do pensamento estoico. Acabamos a nossa aula confusa de hoje, a nossa aula número 37. Não desistam aí do nosso curso. Fala assim, ah, professor, nada a ver o que você fala aí, eu vou assistir um filme, assistir uma série, isso aí é loucura. Isso aqui é muito legal, muito interessante, tá? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho da escola cínica e vamos mostrar outros desenvolvimentos ali desses autores ali que fazem parte dos autores que entraram em contato diretamente com o pensamento de Sócrates. E mais tarde a gente vai falar um pouco do Platão, que é o maior discípulo ali do Sócrates. Então é isso, a gente se vê no próximo encontro, espero que seja breve, mas agora que eu voltei de férias provavelmente vai ter vídeo mais regularmente, tá? Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.